Seja bem-vindo a mais um vídeo do Diário da Viagem e hoje nós vamos mostrar o passeio Rota dos Cristais em Jericoacoara Ele nesse ano serrote, desce até a pera furada e volta pela praia onde passamos por algumas piscinas naturais, cavernas, olha, um cenário maravilhoso Bom dia! Começando aqui a Rota dos Cristais, aqui em Jeri é uma trilha de mais ou menos 4 horas, 4 horas e meia passando por vários lugares, inclusive aqui na pera furada e passa por algumas piscinas naturais também Ai, estou um pouco cansada já Olha o visual que a gente tem já Lá embaixo a vila de Jericoacoara, do lado do pôr do sol e o mar Ó, aqui a gente tem várias opções pra vocês entenderem A gente tem um passeio de rodas dos Cristais Essa aqui dá pra ver bem, então, que está de claro Pode pegar a cinta Quanto mais escurinha, mais Durante o trajeto, os guias vão nos explicando sobre a fauna, a flora e toda a história da região aqui de Jericoacoara Tchau! 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 Aqui ó, a Pedra do Ovo, dá para ver Hay todo esse mar? Que coisa mais linda Enquanto do barulho do vento E ali A fantástica, maravilhosa Pedra furada Como tá bem cedinho São sete horas Tem bem pouca gente Uma dica pra Quem não quer enfrentar a fila E pegar ela com esse brilho assim Que o sol como tá baixo Deixa essa cor maravilhosa Aqui na pedra Quase oito horas Já tem um pessoalzinho a mais aqui Tem essa pedra também Que é uma boa foto E a filinha pra tirar foto Na pedra também E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Agora vai começar a parte das piscinas naturais Também tem uma caverna Já passamos ali pela pedra furada Pela pedra do ovo Esse aqui é o divã Pra sentar, pensar na vida Música E aqui chegamos na primeira piscina natural Olha que delícia Tem até uma cadeirinha ali Pra tirar foto Depois de um banho aqui na piscina natural Tá água, tá uma delícia E uma dica assim É que a gente veio com Com guias, né Então Fica mais fácil de achar as piscinas naturais Porque eles sabem certinho onde é que é Porque acredito que passando por aqui Sem conhecer Acaba passando batido, não vê não Daqui a pouco ela enche de novo Espera aí, 20 minutos É a hora Mas ele quer prender Ai, legal pra cima Esse aqui é o quartzo leitoso E essa é a matinha Por isso que esse passeio Também se chama Rota Luz Piscina E aqui temos essa pedra suspensa E aqui também tem uma caverninha Nessa nós não vamos entrar Porque tem morcegos, né E não é recomendável Música E aqui, ó Temos o Poço da Princesa Aí onde o Léo vai entrar Estão dizendo aqui que quem entra rejuvenesce 5 anos Vamos ver Música Após esse banho No Poço da Princesa Bora continuar o passeio E aqui, ó A Pedra do Golfinho Ó, Biquinha do Golfinho Música Chegamos aqui na plataforma das piscinas naturais Dá pra ver, ó São várias piscininhas Música Música Tchau, tchau. Agora chegamos na caverna. O truque da foto é tirar lá de dentro e a pessoa fotografar daqui fora. Olha como tá o pessoal ali, que daí pega o sol, fica de dentro pra fora, fica lindo. Vou postar aqui pra vocês, vou colocar o resultado da foto que a gente nem tirou ainda, mas eu tenho certeza que vai ficar linda. E aqui vamos entrar na caverna. Olha só que estrutura, hein? Isso aqui engenheiro nenhum faz. Aqui tem uma janela. E aqui, ó, que fica a foto fantástica que eu falei. Deixa eu esperar o Léo ali. Ó, aí tira a foto aqui. Fica linda. Vou colocar a seguir as fotos que a gente tirou. Dá um tchau aí, Léo. Hora do intervalo. Compartilhando um lanchinho, tomando uma água, um suco. E bora continuar o passeio. Olha como tá incrível esse mar. E ali, ó, dá pra ver bem certinho a caverninha que a gente foi. E ali, ó, dá pra ver bem certinho. E aí, 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 ó, dá pra ver bem certinho. Nosso guia estava explicando aqui para a gente, nos contando que no total são nove cavernas, mas, assim, sete delas não é recomendável entrar, não é recomendável entrar, porque é por causa dos morceiros. Agora a gente está chegando na segunda caverna. Está gostando do passeio? Claro! É uma pedra! E essa é a Praia da Malhada. Ela é super indicada quando a maré está baixa. Quando a maré está alta, toda essa parte aqui vem encoberta e aí fica com essas pedras, sabe? Aí é um pouco perigoso, pode machucar, mas quando a maré está baixa, só alegria. E indo em direção agora à última parada do passeio. Também é uma piscina natural. Essa parece que é um pouco maior do que as outras. A última piscina e a maior é o Poço do Ananias. Deu para curtir muito até a maré começar a subir. Tchau! 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 Tchau!